E aí galera, vamos acordar? Eu sou o professor Paulo Markzuck, biólogo e minimalista. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô louco de sono, recém estou acordando, meu dia começa às 5h30 da manhã. E eu vou gravar então a minha rotina pra mostrar pra vocês como é que é a rotina de um professor e youtuber pobre. Então bora lá, porque eu não posso perder um minuto sequer, senão acabo me atrapalhando dentro dessa rotina maluca que eu tenho. E aí E aí E aí E aí Gente, vocês devem ter percebido. Não consigo fazer antes de sair de casa, que é arrumar a cama e também não consigo deixar a louça na pia de jeito nenhum. E aí E aí E aí E antes de começar a minha intensa jornada de trabalho, eu ainda vou pra academia. Então agora eu vou preparar um café da manhã bem levezinho, que é pra conseguir fazer um treino rápido e intenso, antes de ir pra escola, que é onde começa a loucura do meu dia. Então bora preparar esse café da manhã. E aí E aí Então vou mostrar pra vocês meu cafézinho da manhã bem fit, que eu faço quase que todos os dias. Então aqui eu tenho praticamente uma fatia de pão integral e dois ovos que eu fiz na frigideira, mas sem colocar gordura nenhuma e uma xícara de café sem açúcar. Então esse é o meu café da manhã e é o que vai me dar energia então pra ir pra academia. E aí 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 Olha, eu quero mostrar pra vocês que ontem à noite, antes de dormir, eu já deixei minhas mochilas pro dia prontas, ó. Então aqui tem a minha mochila de trabalho, onde tem todo o meu material que eu vou trabalhar amanhã e tarde nas escolas. E aqui tem a minha mochila que eu vou levar pra academia. Porque pra eu não ter que voltar em casa, tomar banho, me arrumar e ir trabalhar, eu já tomo banho na academia. Então eu tenho essa mochila aqui que eu levo as minhas roupas, calçado, tudo, que é pra sair de lá da academia direto pro trabalho. E é claro que um casaquinho também, né? Até porque agora tá esfriando aqui e sabe como é que é Dona Marina, minha mãe. Não deixa eu sair de casa sem levar um casaquinho. Agora são seis e meia da manhã, eu tô chegando aqui na academia e eu tenho mais ou menos até umas sete e meia, sete e quarenta pra malhar e também tomar meu banho e me arrumar pra ir pra escola, então. Então tem que ser tudo muito rápido, muito cronometrado, eu não posso perder tempo nenhum. Bora lá colocar o corpo em dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já são quase oito horas da manhã, já malhei, já tomei meu banho lá na academia mesmo e tô pronto pra trabalhar e chegando aqui na frente da primeira escola que eu trabalho, mas infelizmente eu não vou poder filmar, principalmente dentro da sala de aula, por conta da maior parte dos meus alunos serem menores de idade. Então eu vou tentar filmar aqui à frente da escola só pra mostrar pra vocês. E começou então a loucura daquele professor que vai passar o dia inteiro dentro da escola com muitos e muitos e muitos adolescentes. Vai ser uma grande jornada de trabalho, mas graças a Deus eu tenho meu emprego e eu amo meu trabalho, amo o que eu faço, por mais estressante e mais cansativo que seja. Então bora trabalhar. Então o primeiro turno de trabalho já se encerrou com sucesso, graças a Deus e agora eu cheguei aqui na casa da mãe onde eu vou almoçar porque a primeira escola que eu trabalho não é a mesma escola que eu trabalho à tarde e eu tenho sorte que a minha mãe mora no meio do caminho entre as duas escolas então acaba que eu saio da primeira escola, dirijo 10 quilômetros até aqui, almoço almoço não, na verdade eu engulo a comida bem rápido e depois eu vou então trabalhar na segunda escola. E eu vou mostrar pra vocês aqui, porque ela arrasa na comida ela faz a melhor comida do mundo, né mãe? Mãe, já pede, sempre pede pro pessoal, se inscrever aqui no canal e ajudar o canal a crescer. Isso aí pessoal, vamos se inscrever, dá um like lá no sininho e vamos assistir o Paulo a crescer cada vez mais. Muito bem, mãe, vamos mostrar esse almoço maravilhoso que tu fez. Então a gente tem hoje aqui pro almoço um guisadinho de abóbora, ovo frito olha aqui tem o que? Um feijãozinho requentado, um arrozinho e aqui tá o guisadinho de abóbora. Gente, acabei de almoçar, a comida da mãe tava muito boa, como sempre minha nossa senhora, eu tenho muita sorte, agradeço a Deus a todos os dias por essa mãe que eu tenho e ela também sempre me passa um cafezinho depois do almoço que é pra eu aguentar o tirão do segundo turno de trabalho, que também não é nada fácil e agora aqui da casa da mãe eu ainda tenho mais uns 10, 12 quilômetros até a próxima escola que eu trabalho, então tenho que me preparar, tomar um café, energia porque a tarde vai ser longa. Gente, acabei de sair então do meu segundo turno, que foi bem puxado os alunos hoje estavam assim, ligadasso nos 220 então tive que correr bastante, mas foi muito bom, muito satisfatório consegui completar o meu trabalho com sucesso e agora partiu casa, né, agora já estou a caminho de casa mas o meu dia não terminou, ainda tenho muitas coisas pra fazer então bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Oi meu amor Oi Quem é que tá esperando o pai? Hein? Quem é que tá esperando o pai? Quem é que tá esperando? Quem é que tá esperando o pai? É a coisa querida do pai, né? Hein? É a vida do pai, hein? Hein? É a filhota princesa Ai, ela quer brincar, minha princesa Gente, agora já são quase 18h30 Eu acabei de entrar em casa, largar as minhas coisas Tô sentado aqui no chão um pouquinho brincando com a minha cachorrinha Porque é a hora de dar atenção pra ela, então Então a primeira coisa que eu faço depois que eu entro do meu apartamento Né? E vejo ela nessa felicidade em me ver Agora então eu vou colocar a coleirinha nela E nós vamos então passear um pouquinho pelo condomínio Que é a hora de desestressar, né? Porque ela já passou o dia todo sozinha E ela também precisa, né? Os bichinhos precisam passear Ela gosta de fazer xixi lá embaixo, né? Ver a natureza, ver o ambiente Então é a hora que eu tiro pra estar um pouquinho com ela Né, minha filha? Vamos lá? Vamos passear? Vamos passear com o pai? Vamos passear, meu amor? Hein? Vamos passear? Vamos passear com o pai? Então já passei com a monguinha Ela tá super feliz Já são quase 7 horas da noite, né? 19 horas E agora então é a hora de continuar trabalhando um pouquinho mais Porque vocês sabem que o professor sempre traz trabalho pra casa E nós estamos na semana de avaliação lá na escola Então eu tenho muitos trabalhos e muitas provas pra corrigir E o que eu faço? Eu gosto de fazer um bom chimarrão pra me acompanhar nesse momento Então eu vou preparar meu chimarrão E nós vamos ali pro escritório Porque nós temos que continuar trabalhando O dia ainda não terminou E depois que eu terminar a correção das provas Ainda vou me arrumar e vou pra aula de dança de salão Porque é ali então que eu posso esparecer Que eu posso descansar E relaxar de uma semana tão puxada e tão conturbada Mas vale muito a pena Inclusive pessoal Eu fiz um vídeo pro canal Essa semana passada Vocês depois correm lá e assistem Que são 10 aspectos positivos sobre a profissão professor Muitas pessoas falam mal Muitas pessoas dizem que jamais seriam professores Trazem muitas características e uma carga muito negativa Quando se referem a uma profissão que eu amo tanto Então eu resolvi fazer esse vídeo Puxei 10 aspectos Existem muito mais Mas eu puxei 10 aspectos positivos Para nós professores nos animarmos E também pra você mostrar pra aquelas pessoas que pretendem ser professor Que essa profissão não é uma profissão ruim E que sim, a gente merece valorização Mas que tem muita coisa boa que acontece dentro da nossa profissão E isso precisa ser divulgado Então eu vou pedir que vocês compartilhem E também se inscrevam aqui no canal Pessoal, eu vou pedir mais uma vez Ajudem esse professor a crescer aqui no YouTube Então não custa nada Te inscreve aqui no canal E deixa um like Vamos deixar uma meta de uns 200 likes nesse vídeo Certo? Então eu vou preparar o chimarrão e vamos ali pro escritório Música Então agora eu vim aqui pro escritório Já tô aqui, olha Com o meu chimarrão E é aquele momento em que eu utilizo Pra corrigir as avaliações dos meus alunos E também pra preparar o material pro dia seguinte Então essa faz parte da minha rotina Depois do trabalho Trabalhar mais um pouco Pra no dia seguinte, né Chegar preparado pra entrar numa sala de aula Não basta apenas você ir pra escola Você precisa se preparar pra isso Então eu tenho esse momento, né Que é um momento só meu E que hoje eu tô dividido com vocês Que é o momento de preparar a minha aula De fazer o meu planejamento E fazer as correções dos materiais, né Que eu entrego pros alunos desenvolverem em sala Então hoje aqui tem algumas provas Que foram feitas no dia de hoje E que eu preciso corrigir pra lançar essas notas também no sistema Então, bora pra correção Música 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 Eu coloquei finalizar todas as correções dentro do tempo previsto E já coloquei também tudo aqui na pasta Pra poder então dar esse feedback pros meus alunos Porque eles ficam realmente assim, ó Muito ansiosos depois que eles fazem uma avaliação Eles já querem logo saber a nota Saber se foram bem, se foram mal O que que erraram E se você quando era estudante Se era assim Já me conta aqui nos comentários Mas o dia ainda não terminou agora chegou aquele momento que é o momento de lazer que eu tenho então agora encerra-se a parte do trabalho esqueça um pouquinho da escola, esqueça um pouquinho da vida de professor eu vou tomar um banho e trocar de roupa e vou pra aula de dança de salão que é algo que me deixa muito feliz que é algo que me ajuda a descontrair que é algo que me ajuda a relaxar, esquecer os problemas então se você não faz uma atividade física seja correr, caminhar, andar de bicicleta, fazer musculação fazer dança procure algo que te faça bem fica aqui um super conselho e a dança de salão é algo que eu me identifiquei muito inclusive sugiro pra você fazer uma aula experimental aí na sua cidade em alguma academia, com algum professor de dança de salão quem sabe você também não se encontra nesse meio da dança que realmente é muito especial e traz algo muito bom pra vida das pessoas então agora vou tomar um banho porque dança de salão a gente tem contato físico com outras pessoas pra poder dançar então a gente tem que estar bem limpinho, bem cheiroso então vou tomar um banho, trocar de roupa e partir o dança de salão e vou mostrar também um pouquinho dessa aula pra vocês bora lá! Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu estou extremamente cansado, mas aquele cansaço bom de um dia que realmente foi muito produtivo. Então eu estou muito feliz em encerrar o meu dia assim. Quero dizer para vocês que estou feliz por ter feito esse vlog. Gostaria que vocês comentassem me dizendo se vocês querem mais vídeos aqui no canal como esse. Agora são mais ou menos 21h30 e eu ainda preciso tomar banho novamente, fazer algo para comer. E aí eu vou pular direto para a cama, assistir uma série, assistir um filme e tentar descansar, porque no dia seguinte começa tudo de novo. Mas é muito bom. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Te inscreve aqui no canal, ajuda esse professor a crescer no YouTube. E não te esqueça, as grandes riquezas, elas vêm das pequenas economias. Eu sou o professor Paulo Markzucki, um grande beijo e fiquem com Deus.